Na formação profissional, a gente é treinado pra tudo. Não tem como parar, não tem stop. Me dá uma corrida. Ser paciente oncológico não é fácil. Descobriu há um tempo atrás um tumor de colo de útero. Paciente com metástase é aquele paciente que a gente não consegue curar. O médium é treinado num ambiente de estresse. Porque tem pessoas que dependem de você. Graças a Deus, obrigada. A morte não é uma coisa que dá pra se acostumar. Essa doença é muito triste, né? Você não pode estar junto, não pode dar uma força, né? A gente não tem controle de nada. E eu não sei se vou ver ele de novo. Isso mostra pra gente que a gente não é nada aqui nessa terra. Eu vou vencer isso tudo. Tenho certeza disso.